A CIDADE NO BRASIL 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 OI Como vocês estão? A gente estava aqui experimentando o Rio de Janeiro Ai sério eu já fui lá sempre mesmo É o melhor que nós Mostra a gente do Papacabã Mostra a gente Não gente, o Papacabã Aaaaaaaaa Nossa, mas o Papacabã é muito lindo Ah é um preto ali sabe É um preto ali sabe É um preto ali Porque eu estou muito alegre Você trabalha de que? É o Papacabã Meu pai é rico Ai gente, agora eu tenho que ir Vai dar? Já porque meu pai me espera E ai cabinha Depois vai pra casa e sabe E só a cabinha? Ai 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 depois eu sei Eu sou uma irmã Tchau Tchau Ai tudo bem Tchau 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 Ai nesse aqui Tchau Ah é que tem algum lugar pra dormir? Tchau 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 Isso é bem Eu vou te mostrar um negócio É verdade É legal Deixa eu mostrar minha bonita Ai menina Aqui é meu quarto Que lindo Você senta Ai você é tão linda Obrigada Você já teve alguma noite especial? Hã? Como assim? Uma noite com alguém Não Ah não vem cá me dar um beijo? Não Por que não? Não Ai é só um beijo aqui? Não Ai que noite Vai me dar um beijo Me dá um pouco Um pouco Mãe O que aconteceu? Mãe Mãe O que aconteceu? Tchau 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 Estamos reunindo aqui nesse matrimônio, para que vocês amem o outro e respeitem. Você aceita Costa Eduardo Pereira dos Santos Álvares Cabral como seu legítimo esposo? Aceito. Costa da Silva Álvares Pereira Pinta Kinga, você aceita a pombinha como sua legítima esposa? Sim, aceito. Então, alguém aqui tem alguma objeção contra esse casamento? Não, né? Então, vamos. Eu declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Ayo, Jace. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Say something to her. I'll at her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Just a little bit.